A historiadora Lília Schwarz diria que a história do Brasil é uma história de golpes? Bom, eu já escrevi bastante sobre isso, uma história de golpes e contra-golpes. Eu penso que é muito impressionante isso na história do Brasil. Vamos dizer que nós começamos na história do Brasil em 1822. O que eu discuto, vem livro novo chegando aí, em que eu explico bem essa ideia do 7 de setembro como foi uma farsa também, foi uma construção. A posteriori, 7 de setembro, as margens do Ipiranga, mas vamos combinar que já foi um golpe. Um golpe do filho no pai, vejam só que coisa mais freudiana, né? Ou seja, um golpe de Pedro em Dom João, né? Um golpe, tanto que D. Pedro, se a gente pensar até freudianamente, pensar em trauma individual, eles não se falaram durante muito tempo. Mas vamos em frente, se nós pensarmos no próprio termo consagrado pela historiografia, golpe da maioridade. Já a historiografia diz que foi um golpe. D. Pedro II tinha 14 anos, havia uma vacância no poder. As elites, como sempre no Brasil, se unem para dar golpe. O que acontece? Golpe da maioridade, que foi o golpe da pouca idade de D. Pedro II, que é transformado em chefe do país com 14 anos. Se a gente for para frente, golpe da república. Porque tanto foi golpe que o Estado não se organizou, demorou demais para se organizar. O próprio Deodoro lamentou muitíssimo o fato de ter que ter mandado o imperador para fora. O Estado demorou muito para lidar com o quê? Com a popularidade do imperador. Vamos pensar em Revolução de 30. Golpe. 45. E não me venham com essa ideia de Revolução Gloriosa de 64, que é um golpe de Estado. É quando você tem um Estado legalmente constituído, que é derrubado por um golpe que não é legalmente constituído. E como disse também o nosso professor Ramat, se tivermos um outro golpe. É o golpe de 2016 por sobre Dilma Rousseff. O impeachment está na nossa Constituição, mas nós sabemos muito bem por que é que Dilma foi julgada ou não foi julgada. Não havia crime de responsabilidade. E nós estamos sofrendo com isso até hoje. Então, essa história de golpes e contra-golpes, Juca, nos custa muito. No quê? Na nossa saúde democrática. Na força das nossas instituições. Na consolidação das nossas instituições democráticas. Na nossa saúde democráticas. Na nossa saúde democrática. 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 Obrigado.